Estamos aqui no local, o investigador da polícia acabou capotando, tombando essa pajera, essa viatura da polícia. Estamos aqui no local do fato. Segundo informações aqui, pode ter sido um problema mecânico, tem as marcas aqui do pneu, logo depois da... Aqui no asfalto, aqui dá para ver com a saída. Obrigado.